É que ela tá fazendo falta Pensei em ligar mas não é a melhor opção Essa saudade que maltrata Eu que não sou santo dessa vez tenho razão E olha que eu avisei Que não ia dar certo se continuasse assim E por mais que eu tentei Chegou uma hora que vi que não dava mais pra mim Eu chorei, chorei sim Eu sofri sem dormir Mas parei, percebi Que já tava na hora de ligar os contatinhos Aciona os contatinhos pra nós ver o que que rola Fala que saí de casa e que já tô no rolê Aciona os contatinhos pra nós ver o que que rola Avisa que o que não vivi é hoje que eu vou viver E já que eu tô solteiro mesmo Que eu tô daquele jeito E essa liberdade vale mais do que dinheiro Já que eu tô solteiro mesmo Mas já que eu tô solteiro mesmo E eu vou ver esse sol nascer sem me arrepender Do que fiz ou do que possa fazer Me embriaguei de você No fim paguei pra ver Que a ressaca pelo visto vai doer Então bora beber mais Que é o melhor que nós faz Se eu tô daquele jeito Essas meninas tá demais Cozumel então mais E elas querem mais O clima dessa noite é a gente aqui quem faz Procura sentir o seu sabor em outras bocas E olha que seu cheiro ainda tá na minha roupa Cheio de gente ao meu redor Ainda me sinto sozinho Coração vazio Mais cheio de contatinho É que ela tá fazendo falta Pensei em ligar Mas não é a melhor opção Essa saudade que maltrata Eu que não sou santo Dessa vez tenho razão E olha que eu avisei Que não ia dar certo Se continuasse assim E por mais que eu tentei Chegou uma hora Que vi que não dava mais pra mim Eu chorei Chorei sim Eu sofri Sem dormir Mas parei Percebi Que já tava na hora De ligar os contatinhos Aciona os contatinhos Pra nós ver o que que rola Que saí de casa E que já tô no rolê Aciona os contatinhos Pra nós ver o que que rola Alisa que o que eu não vivi É hoje que eu vou viver E já que eu tô solteiro mesmo Que eu tô daquele jeito E essa liberdade vale mais do que dinheiro E já que eu tô solteiro mesmo E já que eu tô solteiro mesmo Uh, uh, uh Peguei o telefone Liguei pra Gabi Que hoje não pode sair Mas me mandou o WhatsApp da Pri Que também conhece a Vivi Que é irmã da Lili E hoje vai ser isso aí Quero viver o que nunca vivi Sentir o que nunca senti E apagar as lembranças Na garrafa de Hennessy O céu é o limite Pra quem tá solteiro Apaga a luz do frevo E acende o isqueiro E hoje eu tô pro crime Tipo uma louqueiro E o olho delas brilha Quando vê dinheiro E o bebê chamou Pra tocar o terror E cut também A noite virou Nem sei onde eu tô Mas sei que tô bem E o privilégio de me ter Você perdeu E agora quem chora Não sou eu E já que eu tô solteiro mesmo Que eu tô daquele jeito E essa liberdade vale mais do que dinheiro Já que eu tô solteiro mesmo E já que eu tô solteiro mesmo É que ela tá fazendo falta E já que eu tô solteiro mesmo 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 Obrigado.